Dona Laudenice não consegue parar de chorar. A única coisa que eu sei que eu perdi é minha filha, sabe? Minha companheira, minha amiga. Nós falamos com ela por uma chamada de vídeo. Dona Laudenice mora no Mato Grosso e há pouco mais de 30 dias espera ansiosamente por uma resposta. Quem matou a filha dela? Não tinha inimigo nenhum. Não tinha nada, nada que podia assim, vá, que fulano não gostava da Beatriz. Não tinha. A gente não tinha, sabe? Beatriz Vitória da Silva Pimentel, de 21 anos, morava a quatro em Aparecida de Goiânia, onde trabalhava e estudava. De acordo com as investigações, Beatriz foi assassinada no dia 23 de fevereiro na kitnet onde morava com a companheira, no setor Serra Dourada, terceira etapa. Dois homens encapuzados teriam entrado no apartamento e disparado vários tiros contra a vítima. A companheira não foi atingida. Depois do crime, os dois saíram sem levar nada. Cheguei em Goiânia sem saber que ela estava morta, na verdade. Eu estava indo para o ML e pensando que estava indo para o hospital, sabe? Não tinha esperado que minha filha morria desse jeito. O grupo de homicídios de Aparecida investiga o caso. O delegado Eduardo Rodovalho disse que não pode dar mais detalhes para não prejudicar as investigações. Trata-se de um delito de alta complexidade. Muito possivelmente ele foi executado por um profissional. A forma de execução foi só uma pessoa que realmente praticou o fato ali no local. E apesar do surto pandêmico estar assolando aqui o nosso país, nós não paramos em nenhum momento de investigar essa situação. E acredito que, num período não muito longínquo, nós estaremos com resultados em relação a essa questão. O pai de Beatriz chegou a ser apontado como suspeito de ser mandante do crime. A jovem movia um processo por abandono afetivo contra ele, que é um grande empresário do setor de cosméticos em Aparecida. A mãe de Beatriz já disse que não acredita nesta hipótese. Eu como mãe não acredito que o pai tenha envolvimento nisso não, sabe? Porque ele não tinha aquele vínculo amoroso com ela, mas era pai. Porque a Ana nunca deixou faltar nada para ela, eu sempre ajudava, sabe? Enquanto o caso não é solucionado, a mãe segue à distância com saudade da filha e sem saber o que teria acontecido para motivar essa tragédia. Eu só peço, por favor, a mãe que está pedindo, quem souber de alguma informação, quem souber de alguma coisa, me ajude, por favor. Eu preciso de ajuda, eu quero achar quem fez com a minha filha. Por favor, gente, me ajuda. É uma mãe que está pedindo escarçadamente, sabe? Desesperada pela justiça. E a mãe que está pedindo escarçadamente, sabe? Eu quero achar. Então, você quer achar. A CIDADE NO BRASIL